A marca Bafo realizou mais um grande evento com o sucesso de público e de animação. Noite das boas com Sheila Mello, Sheila Carvalho, revivendo os velhos tempos de El Chan. E como vocês sabem, uma imagem vale mais do que mil palavras, olha o público presente. Um evento para ficar na memória de todos. Assim, foi a noite das boas que teve a presença das eternas rainhas do Rebolado, Sheila Mello e Sheila Carvalho, que dançaram muito com os grandes sucessos do El Chan. É um grande prazer voltar nessa terra que nos acolheu com tanto carinho. Eu me sinto sempre indébito assim com os fãs. Só me ajudaram a continuar a minha história. Então, sempre que eu posso retornar os lugares, receber aquele carinho, trocar, é muito bom. Você foi que ainda hoje considerava uma das mulheres mais gostosas do Brasil. Uma responsabilidade muito grande, mas o que é bacana é que sua simplicidade e seu corpo continuam mesmo. Obrigada, obrigada. A dança ajudou bastante, né? Como nós dançamos muito e hoje a gente está continuando dançando. Agora nós participamos com a Melo, comendo a academia. A gente nunca parou. Acho que essa coisa de termos o mesmo nome é uma marca bem forte, a Sheila. E a gente continuou trabalhando e as pessoas querendo muito em você. Então, a gente, poxa, eles chegam pra gente e falam Nossa, naquela época eu era pequena, dançava, limitava a você. Pra gente isso é um reconhecimento tão bacana, tão gostoso, tão prazeroso. Saber que a gente pôde levar alegria. Que eu acho que é o essencial, né? E o quarteto fantástico das rádios Piauíenses, o Bafon, falou do evento, que certamente veio para ficar. Gente, que festa linda, né? Que fome de levar mais uma vez a marca Bafon pra um evento tão lindo como a noite está boa. Tá com a cadeada, me puxa, tá aqui, me puxa. Satisfação total, Bafon, com todos. Demais, a gente tá muito feliz, as pessoas estão muito felizes abordando a gente, dizendo que adoram o programa. E um evento como a Noite das Boas, teve o apoio de empresas que acreditaram no projeto e estavam felizes com a parceria com o Bafon. Pois é, eu queria agradecer aquela condução, esse convite, e dizer que a festa está, parabéns, né? Muito satisfeita pela oportunidade que o Bafon me trouxe até... Entre as atrações da noite, os melhores DJs da cidade comandaram as picapes e não deixaram ninguém parado ao som de grandes sucessos nacionais e internacionais. A noite das boas teve ainda gente de Teresina e de São Luís, que vieram especialmente para curtir a festa que marcou o calendário local. A festa reuniu também todas as tribos e muita gente. A Raita Xandara não poderia fazer diferente. Ela simplesmente caiu o Zona Noite das Boas, que até dançou com o Chila Belo e o Chila Cavalho. Olha que honra! Com certeza, é uma honra, porque a raiz continua sempre a raiz. E para fechar a noite, Leni Silva deu um show de animação e alegria e falou sobre a festa. O amor, que festa maravilhosa! Gente, quem não veio, perdeu! Vocês estão de parabéns! E as cheiras, maravilhosas! E assim foi a noite das boas. Uma festa marcante e inesquecível. O que é o M.V. nos vários tempos do O.T.O.N.? O meu família ninguém para não. O agradecimento a emagrecer no centro. Tem pilates, cachaça leira, o ar de pôr, o ar de pôr, o ar de caixinhas, o pedaço, o joga, a sereninha, o estúdio na cela, o escola plástica, o sujecha.